Olá! Sejam bem-vindos a mais um Game Deluxe. A gente vai continuar a nossa saga com Justin, Fina, Sui e os demais. A gente tá com o GADWIN também no grupo ainda, né? Estamos aqui na Village Gumball. Mas acredito que a gente esteja se aproximando do final aí do disco 1, né? O original, o jogo possuía dois discos e a gente deve estar muito próximo aí do final do disco 1. Para começar aí, mais um disco. Então acabei saindo da cidade. Vamos voltar. Nosso objetivo até porque era o barco, né? Aqui já não tem mais ninguém. Acho que eu tenho que ir para a casa do Elder aqui, né? Do chefe da vila. Sempre esqueço onde ficam as atrizes. Eu sei que era bem já no comecinho, né? Aqui não tem mais nada. Eu sei que a gente já conseguiu o barco, né? Mas eu lembro também que a Sui e o GADWIN não vão para outra área. Vamos ver. Ainda falta algum acontecimento aqui. Twin Towers. Ah, sim. A gente ainda tem essa exploração aqui. Antes de chegar realmente lá no... No outro lado do continente. Aqui também está... As forças armadas lá, né? Do Coronel Melem e General Baal. Então já vamos dar uma salvadinha aqui. A gente tem chão então ainda, né? Vamos explorar essa área hoje aqui. Uma Speed Seed aqui, né? Ok, mais nada por aqui. Mais um GADWIN aqui. Agora vamos seguir para a próxima área, né? Bom, lembrando que aqueles itens são itens para aumentar status permanente, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver quem está com esses itens para restaurar 4 níveis. Mais se diz mais 13! Restaurar 10! eau 10... Ex mosque 2 em 0.000, assim, aviãoumpir. Ok. Você. Velocidade. E o resto é tudo itens de restauração aí, de pontos de vida e pontos especiais, né? Agar Lilo Forces, né? Então, pelo visto, eles também estão fora aí do fim do mundo. Vamos primeiro rodear aqui, né? Agora tu já tem uns inimigos aqui. Mais ou menos, vamos pegar os itens que temos aqui. Ok, Spell Break. Tá, esse lado já foi. Vamos dar uma olhadinha no outro lado então. Agora o lado oeste. Vamos lá. A gente vai sair lá do outro lado. Parte Norte. A vista aqui é o final. Já tem um inimigo bem aqui. Aqui tá fechado. Então aqui também é uma espécie de labirinto, né? Pra gente conseguir chegar na área interna. Vamos ver qual é a força desses inimigos que são fortes. Vem, poder do universo. Vem, poder do universo. Cara, a animação desse cara é tão lenta que as vezes dá a impressão que travou o jogo, né? Ah, o Justin tá mais ou menos ali pra subir pro nível 18. Bora continuar. Tem um aqui bem na entrada. Aqui a gente tem dois lados pra seguir. Dinheiro. Certo, chegamos no primeiro aqui. Ok. Vou ter que liberar esse lado aqui também. São três aí, né? A gente tem mais uma área aqui pra seguir. Engenho aqui. Engenho aqui. Os tanques, pelo visto, estão tentando passar a força, né? Outra gente vai usar a inteligência aqui, né? Esse muro quebrado aqui já foi um tanque. Revival aqui. Acho que não tem chance. Passou. Mais um aqui. Bom. Ali eu já tinha ido. Voltou pra cá. Fechou daqui. E agora tem que abrir o do lado de lá, né? Mais um item aqui. Death Charm. Deixa eu usar o Heal aqui pra gente subir o nível do Heal, né? Usar a mágica. Você que foi ferida. Gadwin também. Justine e Sui não foram feridos ali naquela parte onde fechava ali a parede, né? Temos outra aqui. Todo mundo passou agora. Soldados. Conseguimos passar aí como guias locais, né? Conseguimos entrar sem fazer a ruaça aí que é o normal do Justin, né? Vamos já salvar aqui. A gente tá avançando bem aqui, hein? Cara, é muito lento esse bagulho aqui na emulação. Nem se compara com o HD Collection, cara. HD Collection, esse aqui vai voando. Massa! A gente iniciou na Game Deluxe antes de sair o HD Collection aí pro Playstation e Xbox. Então agora a gente vai até o final, né? Não temos escolha. Deixa eu ver... Mandar esses... Vamos tirar esse Monte Rain Staff. 6, 9, 9, 8. Eu acho que dá pra... A gente seguir adiante aí. Vamos ver... Ah! As três... Essas três... São o Sargento, né? Que é a Tenente e a... A Irmã da Fina. E o Coronel Mellin e o General Baal, né? E o Coronel Mellin e o General Baal, né? Tem uma força. Você tem problema com mulheres também, hein, Justin? É... Bom, vamos seguir adiante. Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Que maluco cruzou um muro daquele gigantesco apé, malandro? Caramba, esse aí é sem noção, hein? Bom... 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 Que isso? Até o Gado, hein? Tomou porrada, velho. Tchau. 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 Somente uma. Somente uma. Ok, então eles vão trabalhar juntos para conseguir sair daí, a mesma coisa deve acontecer com o Justin e a Lina. Vai rolar muita coisa e muita confusão vai rolar. Aí o Justin já começa cheio de monstros aí, né? E sozinho. Já temos um save aqui, né? Já vamos usá-lo, né? Nunca se sabe. Não vamos ser afoitos de sair correndo sem usar o save. Por mais que ele demore aí uns 5 minutos para fazer, para salvar o jogo, melhor perder 5 minutos do que perder 1 hora acontecendo algum problema com o jogo aí. Apesar de que esse jogo é um deluxe emulado, né? Daria para usar o save do emulador, mas eu não curto fazer isso. Prefiro usar o save original do jogo e lutar como se estivesse mesmo no console original, no Play 1, que foi onde eu joguei a primeira vez na época do lançamento. Finalizei o jogo. Finalizei ele novamente no Nintendo Switch, na versão HD Deluxe. Irei finalizar nessa versão da Plus Deluxe. Irei finalizar de novo na versão do Xbox HD Collection. E irei finalizar por último aí no Playstation na HD Collection também. E a Steam também, eu já estou no meio do caminho na HD Collection também. Então é isso aí, eu vou finalizar em todas as plataformas. Até porque é um jogo que eu já conheço praticamente ele todo, né? Pode ser só uma coisa ou outra que eu não lembre aqui já devido ao tempo, né? O do Switch eu já joguei já tem um tempinho também. Enquanto que essa versão do Xbox eu estou jogando praticamente ao mesmo tempo que essa aqui, é assim como a da Steam também, né? Vamos melhorar o Shockwave. Aqui está uma área para o Justin subir de nível sozinho. Tem inimigo pra caramba. A dica que eu dou para vocês é isso aqui, ó. Faz uma lutinha, vem no Recover, volta lá, faz outra luta, vem, vai limpando a área. Tem bastante aqui. Aqui é um pontinho para você farmar aqui nessa área, né? Então vamos lá. Checkwave. Está atirando bastante aí, está ótimo. Também eu acho que dá para subir de nível só com esse trechinho aqui, hein? A gente vai subir de nível. Hoje nós temos, ganhamos um tempo a mais, né? Um plus aí no nosso tempo de Gameplay para Game Deluxe. Não vamos precisar fazer somente meia horinha, então a gente pode ir mais tranquilo. Vamos ver se a gente finaliza a Twin Towers nesse vídeo. E vamos ver o quanto a gente consegue maximizar aqui de todos os golpes especiais do Justin também, né? Quanto mais próximo a gente tiver maximizado, mais forte ele será, né? Então, sem pressa nenhuma, aqui para quem está querendo fazer 100% no jogo que possui troféu conquista, vai seguindo esse passo a passo aqui e você vai fazer tranquilamente. O Grandia para fazer 100% não é algo muito exagerado, você consegue fazer de forma tranquila. E depois, quem sabe, depois do Grandia a gente jogar o Grandia 2. E aí o Grandia 3 eu vou ter que jogar mesmo no PS2, porque eu não lembro dele ter saído para o 4 ou 5 agora, né? Vai que de repente saia na Deluxe algum dia, mas não dá para ficar esperando aí a vida inteira por isso. Então, provavelmente, se a gente for jogar o 3, vai jogar direto no PS2. Aí você fala, pô, como é que tu vai jogar no PS2? Amigo, eu tenho o PS2, eu tenho o PS1, eu tenho o PS3, eu tenho o PS4, eu tenho o PS5. Então a gente vai jogar conforme a demanda. O backlog aqui no PS4 realmente está grande. No Switch está mais ou menos. Eu vou ter bastante da Xbox, então tem muito ainda para explorar. Tanto que você pode ver no canal as playlists aí do Xbox. Só tem dois jogos, que são as duas lives que a gente está fazendo agora recentes. A Persona 3 Reloading e a Sword and Ferry Together Forever, né? Tanto os dois são multiplataforma ainda, né? Vamos ver se a gente traz um jogo aí exclusivo da Xbox, um Quantum Break ou Record, né? Algum jogo aí que seja exclusivo da plataforma para estar trazendo no canal também. Deixa eu investir um pouco numa chama aqui. Porque a gente tem um especial que precisa estar com um nível alto do elemento fogo. E a gente precisa usar um pouquinho. Aí aprendemos Zap. Perfeito. E já estão bem próximo aí de subir de nível também. Então o Zap é um elemento elétrico, né? Conforme você vai subindo fogo e outro elemento, vão surgindo novos elementos de batalha e de luta, né? Das margem de magia. Então vamos lá. O Zap é bem forte, né? Mas vou seguir com o nosso Burn Flame, que está bem fraquinho aqui ainda. Não tem nenhuma estrelinha. Até o próprio Burn aí não chega nem a duas estrelas. Vou ter que investir mais aí quando tiver uma área assim de save com bastante inimigo. De ficar usando mais magias, né? Geralmente eu foco mais a Fina aí com as magias. Mas no Just é necessário aí para conseguir todos os ataques especiais dele. Pelo menos o de fogo aí é necessário, né? Já vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Vou ativar aqui o menu. E a gente vai ver aqui os movimentos. Tá aqui as primeiras magias. Olha lá. Zap você precisa ter nível 5 com fogo e 4 com vento. Aí você cria o Zap. A gente tem um ali que precisa do nível 6 com vento e 5 com água. E o nível 7 com terra e 6 com fogo. A gente tem mais um aí completo aí as magias do nível 1. Nível 2 só tem o Burn Flame e o Hull Slash. Aí tem fusão aí com fogo e vento. Vento e água. Terra e fogo. Nível 3 ainda não tenho nenhum. Se eu subir mais o fogo eu consigo já um de nível 3. E aqui os especiais. O próximo especial que a gente tem ali eu preciso ter o fogo no nível 8. A espada nível 12. A espada eu já estou no nível 15. Então já está dentro aí para conseguir esse especial. Faltando somente o nível 8 do fogo. Aí depois o próximo eu preciso ter o Machado nível 16. Já está. Vento nível 10 e água nível 10. A água vai ser tranquilo. Ficar usando o rio direto. Vai subindo de nível. E aí a gente vai conseguir mais um especial do Justin. Então vamos seguir aqui o nosso uso das chamas. Conforme vai aumentando a estrela vai aumentando também a velocidade do tempo de ação. Tá vendo a barrinha que tem. Você tem a primeira barrinha que enche para te dar os comandos. E a segunda barrinha é o tempo que demora para você efetuar aquele comando depois. Eu, cara, eu achava muito interessante esse sistema de batalha na época do lançamento. Até hoje eu acho um sistema bem aceitável com relação a jogos de turno. E o grande A3 ele ainda traz esse mesmo sisteminha. Só que você podendo se locomover também na área. Coisa que aqui no primeiro você não faz. A questão de evasão ela é automática. Já no A3 você consegue fazer evasão de forma manual. Não. É aqui mesmo. Burning Flame. A gente vai mais um Burning Flame. Perfeito. Que coisa! Vamos ver se a gente encontra a Lina aqui também, para formar a dupla. Não vou nem voltar ali para o save. Já vou direto. A gente já vai subir de nível. Não sei se vou subir de nível do elemento fogo, né? Perfeito. Boa! Então vamos ver. A gente aumentou 1 de força, 1 de vitalidade. 2 ali, 1. HP aumentou 2. Velocidade manteve. Os levels ali também manteve de MP, né? Não foi assim uma subida gloriosa, né? Sobe bem pouquinho os status aqui. Eita, aqui surgiram vários. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Eita. Ela está em apuros ali. Vamos correr para ajudar. Já vem logo 3. Vamos usar de novo aqui. Queimar o sapinho. Acabou. Lutinha rápida. 120 de experiência. Tapeira. Queimar o sapinho. Caramba! Quanto sapo! Queimar o sapinho. Não, vai! Queimar o sapinho! Põe queimar o sapinho! Queimar o sapinho! Queimar o sapinho! Com 40 de experiência queimar o sapinho! Caramba! Como mais ele está na sala! Caramba! Não! Não! Caiu! E não foi o pagamento! Caramba! Caramba! Bom, bora, vamos completar essa torre aqui, é nesse vídeo, continue aí, fique ligadinho, sem propaganda. Tá com o cabelo molhado. Cara, eu queria muito ver esse jogo aqui, um remake dele, com um gráfico melhorzinho, cara, ia ser muito louco. Square Enix, por favor, faça isso, você tá fazendo um romance saga 2 remake, faça o Grandia remake também, por favor. Não fique só no HD Collection, traga um novo Grandia pra nós, chega de Star Ocean flopado, chega de avacalhar com Final Fantasy, venha pro Grandia. Os espíritos não nos ajudam mais, será? Tô achando que eles tão ajudando o Justin, hein? Enquanto isso, lá embaixo... E aí? Obrigado. Obrigado. Já secou. Cara, uma bela apagada de fogueira. Bora. Então já fiquei preso no cenário. Então a gente tem um caminho aqui. Que não leva a nada. Não tem nenhum item aqui. Aqui também não tem nada. Aqui também não. Então só nos resta subir. Vamos lá. 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 Perfeito! Vou pegar um elevadorzinho. Mais... Aqui não tem nada. Um elevadorzinho. Um elevadorzinho. Um elevadorzinho. Um elevadorzinho. Devo echo de vocês. Um elevadorzinho. Quando você começa... Vamos lá, vamos lá, continuar subindo É um mural da queda da antiga Angelo, né? Esse é o bichão, hein? Aquele foi o maior erro da antiga civilização, somente os hikários podiam usar a Spirit Stone. Aquela era a lei da natureza, mas os humanos esqueceram disso e tentaram criar prosperidade com suas próprias mãos, então iniciaram uma coisa que eles não puderam tocar. Como resultado, eles criaram a alta prosperidade e eles foram banidos. Os hikários também. Um auge aí da prosperidade, né? O que você sabe disso? Minha mãe me contou. Sim, minha mãe era uma homonóide. Meio pai, General Baal, casou com a minha mãe a fim de obter os segredos da antiga civilização. São Angelo. Eu amo essa terra que minha mãe amava. Há alguma coisa errada comigo também, contando essa história pra você. Deve ser por causa dos seus olhos. Eu sinto como se estivesse conversando com a Lynn. Você tem um olhar igual ao dela. Bom, vamos. A saída está no topo dessa torre. Nós estamos no topo das torres gêmeas. Esta é a sala onde foi injetada pelo círculo mágico. E aí, o que é isto? E aí, o que é isto? A seleção anjo você pode usar pra falar com os Icarians. Justine! Bom, agora mais uma visão aí sobre a civilização antiga. Aí nós vemos os siglos do zodíaco. E novamente imagens aí de como era a civilização antiga. Todas as construções, naves voadoras. E uma torre com uma luz brilhante. E as pessoas aí olhando pra cima. Vamo lá. Vamo lá. Nossa meta é finalizar essa área aqui das torres gêmeas. Vamo lá. Vamo lá. Nossa meta é finalizar essa área aqui das torres gêmeas. Medalha de sabedoria adquirida. Vem a tio, o que é esta medalha? É a chave pra Alente. Mostraria você o caminho até lá. Pra Alente? Ela disse. Espera. Isso não está certo. Cruzar o mar. Até leste. Esperar até nos encontrarmos novamente. Então eu contarei a você todas as coisas que eu sei sobre os Angelonians. Ah, tudo bem. Nós estamos indo para Alente em breve. Os mistérios de Angelos serão resolvidos aí em breve. E a gente disse que nós temos que cruzar aí o mar. Indo pra leste. Então vamo lá. Agora não é hora de ser devagar. E aí nós podemos usar o círculo mágico. Pra enviar isso pra torre. Nós podemos deixar este lugar rápido em deixar. Você chama aquilo de deixar, Justin? Você sabe como usar este círculo mágico? Não, mas eu tenho certeza que se eu tentar alguma coisa, algo irá acontecer. Não deve ser tão difícil. Incrível! Acho que é só o caminho que você... Ah, Justin. Aqui... Ah, saber se o círculo mágico funciona. Ah, tem que falar no idioma dos humanoides. Humanoides. E aí, chegamos ao lado de fora aí da torre. Sim, vocês estão sabendo, você é um aventureiro depois de tudo. Aqui eu tentaria dizer essas coisas pra você. Bem, só espere aqui. Essa galera é força, ok? Ai, ai, ai. Dê-me a sua mão, Justin. Hã? Mas, 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 por que? Só faça isso, rapidamente. A espécie? A espécie? A espécie? A espécie? A espécie? A espécie? Eu pensei que eu poderia sacrificar qualquer coisa se fosse a pegar a espécie de a espécie de a espécie. Bom, então ela está dizendo que nunca viu ele aí nas torres gêmeas e não sabe nada disso. Quando óbvio, o Millen aparecer aí, ela vai dizer que simplesmente saiu sozinha, não viu o Justin lá, né? A espécie de espécie é... Eu sei. A alma do adventurer. Não se rir. Eu estava sério. Eu... Eu estou desculpa. É meio engraçado, é tudo isso. Eu acho que finalmente eu entendo. Por que a Fina está com você e... Por que eu te conheci. Eu nunca esquecerá de você. Nunca esquecerei de você. Hum, ela já está dando umas dicas aqui de qual pode ser o final dela, hein? Bom, é isso aí. Já temos um save aqui. Vamos, obviamente, salvar, né? Porque somos filhos de Deus. Não queremos perder tudo o que a gente conseguiu nesse tempo. Vamos, tá? Vamos, vamos... A sala do pecado. Vamos, 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 vamos aqui. Save 4. Então o vulcão já era. A gente só vai ter ali a... A hospedagem lá em Gumbo. E depois tudo já aqui, né? Bom, aqui ainda está sozinho. Fina! Bom, nossa prioridade agora é encontrar Swigalde e se mandar, né? Vamos lá. Vamos voltar para Gumball. Vamos! Vamos voltar para Gumball. Mar de sereias. Isso aí vai ficar para depois. Eita! Bom, nós estamos bem na temporada sereias aí, quando as sereias aparecem aí. Vamos lá. 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 Vai precisar lembrar onde é. É a casa do ELDER. Que é a casa 1 e a casa 2. Aqui. Aqui. É, a Sui aqui eu acho que já é o finalzinho aí da participação dela aqui, né, depois daqui já tá ardendo em febre. Então aqui realmente é a participação final da Sui, depois disso aqui ela já não vai mais participar de nenhuma batalha. Então vai ficar por enquanto aí Justin, Fina e Gadwin. Ela vai ter que ficar e se recuperar. Ixi, ela tem que descansar por muito tempo aí. E aí Estou sem embora. Aqui eu já fui pra casa 1, casa 2. Vamos pra cá. Obradi, Obradá. Vamos dar uma salvadinha aqui, graças a Deus. Será que a gente termina aqui ou vamos até o comecinho aí da próxima etapa? A gente vai precisar ir pro teleportation orb. A gente vai sim. Diga, vaga, vaga. Vaga. Tem o Typhoon, Misterious Vanishing Heal. Ah, me lembrei daqui. Acho que a gente acaba usando esse aqui pra Sui voltar pra casa, né? Acho que a gente vai ter que achar algum dispositivo aqui, um botão, pra fazer ele funcionar, né? Pra ver se deve ser algo do lado de fora. Temos lutinhas pra enfrentar. Um já foi... Sapinho, na beira do rio. Ok, finaliza aí. Ok. O Godain tá perto aí de subir de nível também, né? Eu vou pulando em cima. Minha iniciativa foi minha ainda, hein? Muito bom! Burn Flame, porque eu preciso evoluir elemento fogo. Enquanto isso, vocês vão descendo a porrada neles aí. Faltou um, embora afinar o TNH na verdade. Ele tem uma afig Apenas é muito ruim, né? Ah, eu tenho uma afigada! Faltou um. Bora afinar! Boa! Ok, vamos usar um item aqui, ou vamos de mágica aqui. Ok, mais um. Desce a porradinha. Bom, ainda dá para usar mais um burnflame, então bora usar. Burnflame. Bora, Gadwin. Desce a serrafo nele. Aí, bora afinar. Justin. Não é ruim, hein? Ok. Vamos continuar. Bora interessado que deixar de ver bem. Esse problema não me pergunta para adivar demais para tirar os baixos dos sua8 me représida. Fiqueue pro piqueiro opções diferentes. Não? Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui para não estender mais, uma horinha aí está ótimo. O próximo, demais coisas que a gente vai fazer na próxima semana, onde vamos tentar utilizar o teleportation orb para conseguir chegar aí do outro lado do continente, mas será que realmente vai ser utilizado para isso, ou vai acabar tendo uma reviravolta aí e ser utilizado para outra coisa? Então não perca aí, na próxima semana a gente vai ter a resolução dessa parte aí, não esqueça de acessar o site www.vitasrealgamer.com.br, redes sociais Vitas Real Gamer, Facebook, Twitter, Instagram, Threads, grupos no Facebook, Whatsapp, Linkedin, Discord e Telegram. Vou ficando por aqui, forte abraço, fui! Tchau! 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 Tchau!